um salve galerinha tô aqui pra me chamar pé vermelho se tudo der certo vou mostrar uma pé vermelho ela tava cantando aqui agora a pouco eu dei uns piadas e ela respondeu nesses meios aqui então eu venho eu tô vindo de lá de baixo e ela ela cantou aqui em meio a esse esse mato aqui eu posso fazer aquela velha estratégia de piar fazer a localização depois e tentar desafiar ela no território dela até porque ela tá calada ela tá calada mas eu vou ameaçar no território dela e vou me endereçar ao local que ela tava cantando pela última vez por aqui por perto e ele já galerinha dá o likezão aí vai ajudando aí viu eu vou fazer o seguinte como eu já tinha identificado que ela piou próximo aqui nesse local eu vou procurar um lugar estratégico vou piar e vou ver qual vai ser o resultado acompanha aí se tudo der certo ela vai vai sair na filmagem beleza galera acompanha aí vou me endereçar aqui para um lugar aqui e daí então eu vou fazer e os primeiros piado e tentar atrair ela é isso aí galera vai acompanhando aí show de bola deixa o seu like zão aí parceiro agradece vamos que vamos embora piar o local vai ser mais ou menos ali ó eu vou tentar me tocar ali procurar um lugar estratégico aqui galerinha para ver se vai ter resultado e elas não tão fogosa geralmente quando elas estão assim elas andam em duas né casal então eu acho que aqui vai dar um lugar bem legal vou tentar ficar aqui galera porque acontece o seguinte viu geralmente quando a nambo vem ela sai do do lugar fechado para o lugar limpo então a estratégia vai ser essa aqui ó aqui tudo é fechado em volta e aqui tem um limpo aqui na frente tem outro então provavelmente ela vai sair em um desses dois pontos aqui a minha estratégia vai ser essa vamos ver se vai dar certo acompanha aí aqui e vamos começar a piar para ver se a gente consegue atrair ela E aí 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 Então tudo indica que ela vai sair aqui E aí Acompanha aí que vai dar tudo certo galerinha E aproveitando o embalo galera E aí 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 Força que não venha a gostar do conteúdo do canal Por conta que tem muita gente que quer ver a matança É o abate Mas o meu canal é exclusivamente para observação e venda dos meus produtos Então, quem gostar galera, deixa o like Acompanhe os vídeos e sempre vai ter vídeo legal para vocês É isso aí 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 É isso aí